Tô aqui com o Aaron, baixista do Red Fang, vocalista, nesse vídeo aqui ele vai falar o que baixo ele usa, amplificador, pedais, quer saber os bastidores do Musica Fácil, me acompanha no Instagram, leo__musicafácil, se liga no vídeo agora. Eu tenho dois da mesma base, é um G&L SB1, e eles são dos anos 80, eu tenho um 85 e um 86, são as primeiras bases que o Leo Fender fez depois que ele saiu Fender. As primeiras versões eram o headstock que ele foi suído para, então, sabe, eles parecem meio que um P-Bass, mas talvez um pouco mais agressivo ou algo. Como você atua a base? Nós usamos três diferentes atunos, então, um standard E, E, A, D, G, e depois um drop D, D, A, D, G, e depois um drop C atunimento, que eu só faço CG, CG, porque eu estou muito louco para atunar o G atrás. Eu sei que você usa o Senna Beta, é correto? Sim, então eu estava playing for um pouco com um band chamado Big Business, um, eu estava tentando, mas não fazendo um bom trabalho, e eu comprei. E eu comprei, não me comprei, não me comprei, não me comprei, não me comprei, então eu comprei um B-Bass, e eu comprei um B-Bass e dois B-Bass, e eu comprei. Eu não sei como isso aconteceu, eu acho que Brian's amp was too quieto ou algo, então ele comprei meu B-Bass, e depois David's amp seemed too quieto, então ele comprei um B-Bass, e depois... Ah, sim, nós só jogamos esses B-Bass, basicamente, desde bem perto do começo. E como sobre os paddões, você usa alguns efeitos? Não, apenas o amplificador. E como sobre os vocais? Você usa alguns paddões, alguns efeitos? Ah, não. Bem, no estúdio, nós fazemos muito dobbling, mas nós não fazemos muito isso com Ross, ele não gostava dobbling, ele era apenas fazer um take, onde você está em tune, e depois você não precisa dobbling. Um, o cara que fez sound, ele foi doing monitors for Mastodon, e ele volunteered para fazer sound for us, Rob Leitner é o nome dele, e ele me disse para não deixar nenhum sound guy ever colocar um B-Bass 58 on meu vocal, porque eu acho que eu tenho o que a mid-range coisa é que o B-Bass 58 amplifica, porque é o que as coisas que as pessoas podem ouvir muito bem, eu acho que eu tenho isso já super loud em meu voz, Então, isso é provavelmente o que você está ouvindo, eu acho que eu não sei. E já tem mais um vídeo na tela, para vocês ficarem aqui. Obrigado, cara. Obrigado.